Bom, mas vamos contar o caos da semana aqui. Diz que tinha dois caipiras, dois caipiras assim, e eles estavam voltando do trabalho, estavam na roça, venha voltando do trabalho ali na roça, demorou... Quando eles iam pisar um montinho assim, um negocinho assim, aí meio suspeito. Aí o caipira e o outro, o compadre, será que isso é cocô? Aí o compadre falou assim, rapaz, sei não, viu? Mas vamos ver se é, ué. Aí abaixou assim, chegaram bem pertinho e começaram a cheirar. Compadre, é cocô. Ai, meu Deus. O outro falou, não é cocô. Ele falou, é cocô. Ficou com medo? Ele falou, não é. E começaram a discutir o que era. O outro, compadre, meio atrevido, sabe o que ele fez? Não. Foi lá, deu uma mexidinha com o dedo, pôs na boca. Que novo. Compadre, eu acho que é cocô. Ficou, não é. Aí o outro também pegou e falou, compadre? E não é que é cocô mesmo? Ele falou, imaginou? Ainda bem que nós experimentemos. Porque imaginou se a gente pisa nesse troço? Boa. Eu achei boa. Meu Deus do céu, para tudo. Acaba com isso, vamos voltar semana que vem. Vixe! Eu achei legal, acho que foi. Você tem mais uma piadinha, não? Não. Nada preparada? Não tem nada no repertório. Nada no repertório? Eu não lembro também. Ô, gente, contra aquela da perna, não tem uma. Você... A Lu contou, mas eu esqueci. Você esqueceu. Vixe! Tanto... Ô, Lu, ela esqueceu, Lu. Vou fazer o quê? Ela treinou, ficou... Não sei quantos minutos lá treinando, chega aqui e não consegue falar. Precisa de um remédio para a memória, Hernando. Você precisa... Você tem que tomar. Eu até vou te dar um conselho, ter um comprimido que é fantástico. O remedinho que a gente toma, você não vai esquecer mais nenhuma piada no mundo. Qual é? Eu não consigo lembrar. Ah, deve ser. Mas é bom para a memória, mas... Pronto, já está aí a piada.